Olá, sou o professor Urani, o seu professor de atualidades. E nós estamos aqui para mais uma questão do Mais Atualidades. E qual foi a nossa questão? Foi essa. O Brasil, atualmente, participa do Conselho de Segurança da ONU? Gente, antes de responder, o que que vem a ser o Conselho de Segurança da ONU? No pós-Segunda Guerra Mundial, acaba a Liga das Nações, que foi incompetente e não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, e surge a ONU, formada por quem? Pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Dentro da ONU tem vários organismos, e entre eles, o mais importante é o próprio Conselho de Segurança da ONU, que possui 15 países integrantes, sendo 5 membros permanentes. Quais são eles? Os fundadores, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e mais China. E mais 10 países membros rotativos. Quais são eles? São os dois representando cada continente. Mas vale lembrar que qualquer coisa para ser aprovada no Conselho de Segurança da ONU, precisa de pelo menos 9 votos. Agora, detalhe, os países membros permanentes possuem poder de voto e poder de veto. Agora, a questão. Atualmente, o Brasil participa do Conselho de Segurança da ONU, gente? Essa questão está errada. E por que ela está errada? Porque o Brasil não participa atualmente, hoje, 2018, nem como membro rotativo, e muito menos como membro permanente. Se fala de quem sabe um dia reformar o Conselho de Segurança da ONU. E aí o Brasil é um pretenso candidato a ser membro permanente. Primeiro, ele quer ser. Agora, se o mundo vai aceitar, é outro papo. Vale lembrar o quê, gente? Que o Brasil participou a última vez como membro rotativo, 2010, 2011. Mas não fez pedido, a Dilma não fez, o Temer não fez. E a gente ficaria só para voltar em 2033. Agora, semana passada, aconteceu um acordo. E o Brasil, possivelmente, volte como cadeira rotativa do Conselho de Segurança da ONU no ano 2022 ou 2023. Beleza? Gente, esse é o seu programa. O programa Mais Atualidades. E eu sou o professor Aninho, seu professor de atualidades. Vem aqui no nosso canal, no YouTube, e clica lá. Inscreva-se para que a gente possa crescer e cada vez fazer mais programas para vocês. Beleza, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo desafio. Um grande abraço e até o nosso próximo desafio.